Brasil Flash TV Internacional, White Party 2019, 25 anos de White Party, 25 anos de White Party em Zurique. A festa é digna como a cidade de Zurique. Estamos aqui também com uma pessoa maravilhosa, com uma personalidade direta do Brasil, o ator Bruno Pacheco, que vai falar dessa festa, o que ele está sentindo nessa atmosfera LGBT para vocês no mundo inteiro. Bruno, boa noite. Boa noite, como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. Então está ótimo. Olha só, a festa daqui eu já conheço o Angel, o grupo que faz essa festa aqui já há muitos anos. Eu trabalho inclusive com o Alex Barone, sou residente dessa festa como DJ. E 25 anos, não é qualquer festa que faz 25 anos, então tem que vir prestigiar. Eu não estou nem trabalhando hoje aqui, mas vim aqui para prestigiar, ver os amigos e o evento está tipo incrível. O que você acha que um DJ, principalmente House, não pode deixar de ter para ser um bom DJ? Olha, tem que ter novidade, coisas que o público não está acostumado a ouvir e também tem que tocar o que o público está esperando ouvir, sabe? Tem que fazer um mix dessas coisas. De novidade com comercial, digamos assim. É da forma que eu vejo. Fala aí um pouquinho, resumo, que eu trabalho no Brasil. Eu sei que você, o povo todo te conhece, te segue, muita gente. Fala aí, Bruno. Eu tenho trabalho como ator também, eu já trabalho com as melhores emissoras de televisão do Brasil, tanto o Globo quanto o Record. Tem a série na Netflix que eu trabalhei no ano passado, que é o Mecanismo, que fala sobre a Lava Jato. E tem uma agenda como DJ com três residências aqui na Europa, em Porto e Lisboa, e aqui na Angels Events também, na Suíça. E, bom, acho que isso é um resumão que eu faço. Que bom, né? É, para não ser prolixo, né? A gente trabalha com isso e a gente consegue resumir realmente. Exatamente. É, White Patri, 25 anos para vocês. Bruno Pacheco, World Wide. Valeu, Pedro. Obrigado. 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 Obrigado.